Um dos símbolos mais conhecidos da capital paulista viveu hoje uma experiência inédita durante a virada esportiva. Gabriel, dez atletas escalaram o paredão de concreto aqui do edifício da TV Gazeta em plena Avenida Paulista. Na Avenida Paulista, nesta tarde, todos os olhares estavam voltados para o alto. É que lá em cima, a 20 metros do chão, o paredão da fachada da TV Gazeta recebeu os toques finais para se tornar o palco de um evento inédito na capital. O Red Bull Selva de Pedra, campeonato de escalada que integrou a programação da oitava virada esportiva de São Paulo. Eu conheço todo mundo que está competindo, os amigos estão aqui e é um evento diferente em São Paulo. Fiquei super curioso para saber como é que eles iam resolver essa questão de escalar a fachada do prédio. E foi só a primeira etapa da disputa começar, para a calçada da Avenida Paulista se transformar numa plateia tão animada que nem a garoa deste sábado conseguiu atrapalhar. O paredão de concreto idealizado em 1978 pelo jornalista Fernando Lemos, formado pela Casper Líbero e o irmão dele, o arquiteto Carlos Lemos, passou os últimos 30 dias sendo restaurado por uma equipe especializada em fachadas. A parceria com a Red Bull deu cara nova a este ícone da Avenida Paulista. É um evento único e porque o nosso foco, a nossa história é focada no esporte. Então, você queira ou não queira, nós estamos tendo a oportunidade de ter um evento desse porte pela primeira vez no painel. Esse paredão é um paredão emblemático para a cidade de São Paulo e para os escaladores, porque é uma formação propícia para a escalada. Então, todo escalador que passa na Paulista olha e fala, nossa, eu quero subir esse negócio. Na etapa inicial, 10 competidores de vários estados escalaram o paredão por dois percursos verticais. Você chega no final querendo mais 20 metros. Não, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Foi bem legal. Tem vários favoritos. Na verdade, só tem escalador de ponta, assim, e ninguém está acostumado com esse tipo de escalada, né? Então, acho que vai ser surpreendente de qualquer maneira. A partir de agora, a vida dos atletas fica ainda mais complicada. Na etapa final da escalada, eles têm que fazer todo o percurso, só que na diagonal. Com a queda de uma das garras de auxílio, foi preciso realizar uma nova disputa final. E na primeira edição paulista do campeonato, o troféu não foi nem para a Goiânia e nem para a BH. Dione Capelari foi quem levou o prêmio para Caxias do Sul, justamente na data em que se comemora o Dia do Gaúcho no país. Foi completamente inesperado para mim. A gente veio de longe, lá do Rio Grande do Sul, com os melhores escaladores aí. Eu realmente não esperava. Foi incrível para mim.